Olha, no pique, Tiago, a Polícia Civil concluiu a investigação daquele crime no anel rodoviário. Suzana Vieira traz todos os detalhes. Vamos conferir. A polícia deu detalhes da investigação e informou que a autora e vítima haviam ingerido grande quantidade de bebida alcoólica, o que potencializou a discussão que começou dentro de uma churrascaria, que também funciona como boate. Segundo as investigações, a motivação teria sido por ciúmes. Na boate, a vítima queria ir embora, chegou um dado momento, ela falou assim, eu vou embora, e chamou a namorada para ir embora com ele. E a namorada falou que não queria. Ela falou, não quero ir embora, não, vamos embora, não quero ir embora, vamos embora, não quero ir embora. Nesse momento, o suspeito, ele intervém em favor da namorada. Aí ele falou, não, deixa ela ir, não vai embora não, ela vai ficar aí. E aí iniciou a discussão entre os dois. O crime foi no dia 25 de agosto. Kleber Augusto Esteves, de 38 anos, foi assassinado dentro do carro no Anel Rodoviário, na altura do bairro Bom Sucesso, região do Barreiro. Segundo a polícia, o autor é Rui Gomes da Silva, de 48 anos, que efetuou oito disparos contra a vítima. Muito bem, bom trabalho da polícia. E o Rui agora vai puxar a cadeia, né Renato? É, vai ter que responder e depois, com certeza, vai a júri popular, né? E aí vamos ver qual vai ser a decisão do júri soberano.